Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje, né galera? Galera, vamos dar uma cortada nessa rua aqui, dar uma rebaixada nela aí, e fazer uma limpeza também, né? Vamos fazer isso aí pra depois ir a marcação aí, da tipografia, pra gente ver o que vem aqui baixar, né? Vamos preparar essa figura aqui pra ser asfaltada também, né galera? Então assim, o serviço de hoje vai ser esse aí, cortar essa rua um pouco dela e rebaixar ela um pouco, ok galera? Vamos lá então, seguir com o vídeo aqui e vocês acompanhem a gente aí galera! Tchau! 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 Bom pessoal, serviço finalizado aí, né? Aqui galera, a gente só, só limpou a sujeira mesmo na rua, né? E armazenamos aqui, agora vem a carregadeira E retira essa sujeira toda aí Mas eu tava pensando aqui Em conversar com o secretário Pedir pro Esteira vir aqui empurrar Essa sujeira tudo pra cá Nesse terreno aqui galera Aí como aqui é da prefeitura Aí já acerta ele, ó, que foi feita uma bacia Pra parar água, mas tem as boca de lobo Ali embaixo Então assim, vamos ver o que eles vão fazer aí Mas a rua tá marcada já, tá pronta No jeito aí pra vir Pra vir ver, quanto tem que rebaixar O que vai ter que fazer E é isso aí, no momento só foi limpeza só, né galera E é isso aí Galera, foi por aqui, curta, compartilha o vídeo Comente, galera, tá ok? Até o próximo vídeo aí galera, forte abraço a todos aí